MÚSICA 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 Enquanto o homem está de pé Ele tem amigos, tem irmão Até o momento que ele não suporta e cai Ai papas, todo mundo começa a se afastar E o amor murmura sombrio do inferno Com o nome do vasço começa a se espalhar E lá no céu Aquele vaso que estava caído Hoje está de pé para marchar Tá caído, tá abrochado Mas ainda é vaso Tá encargo Mas ainda é vaso Tá caído Mas ainda é vaso Tá encargo Mas ainda é vaso O carinho quebrou Ele não rejeitou É matéria-prima O carinho quebrou Deus não rejeitou É matéria-prima Mas caiu O carinho quebrou Deus não rejeitou É matéria-prima Caiu É matéria-prima Aleluia Aleluia